Gente, tem cada novidade aqui na Show Vais Esteves, pra você se aquecer nesse inverno, pra presentear, pra decorar. Não tem pra ninguém, tem que correr pra cá, né? Vamos começar com essas mantas de microfibra, linha TIN, desenho de bicicleta, máquina fotográfica, skate. Gente, é bem confortável, macia, a criançada adora, solteiro, R$39,00 cada uma. Preço bom, hein, gente? Preço bom também no casal, cadê a estampa? Casal é campeã nessas estampas aqui, R$49,00 cada. Você vai se aquecer bem nesse inverno e vai presentear com muita tecnologia agradável para o bem-estar. Ai, gente, eu ia adorar ganhar um presente desse, hein? Falando em presentes, olha quantas opções tem aqui na Show Vais Esteves. Temos almofadas para pescoço, arranjos montados, lindos, cada um mais bonito que o outro, com preços incríveis pra você presentear e arrasar. Temos também esse galho de orquídea branquinho lavável, por apenas R$22,00 cada. Gente, o que não falta é opção aqui, olha as cores que você encontra aqui, tem muitas opções, né? Nós temos vasos, temos galhos avulsos a partir de R$3,90 cada, com cores muito bonitas que você vai gostar bastante. É só correr pra enxovar as esteves, gente. A loja é linda, o atendimento é nota mil. Ó, pra renovar sua casa, pra presentear, tem que vir pra enxovar as esteves. Qual que é o endereço? Governador 812, telefone 3434-1655. Facinho de você chegar, facinho pra você comprar, presentear e ter aquele atendimento que você merece. Gente, novidades lindas, incríveis, como essa daqui, enxovar as esteves. Sinta-se em casa com enxovar as esteves. Corre pra cá.